Muito bem, vou fazer a chamada para a verificação de quórum para a reunião da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, deputado Volney Weber, presente, deputado e vice-presidente dessa Comissão, Sargento Lima, presente, deputado Fabiano Dalluz, presente, deputado Jair Mioto, presente, excelência, presente, deputado Márcio, deputado Júlio Garcia, presente, deputado Márcio Machado, estou presente e presidente, presente, deputado Tirso Pelsa, deputado Nazareno Martins, presente, deputada Paulinha, deputada Paulinha, está conectado, enfim, a princípio, estou presente, senhor presidente, sim, estou aqui, senhor presidente, deputada Paulinha, presente. Muito bem, havendo quórum regimental, então, declaro abertos os trabalhos na tarde de hoje, quero aqui saudar a todos os deputados, deputada presente, né, e desejando aqui meu boa tarde e a todos também que nos acompanham aqui pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Então, declaro aberto a 15ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Temos aqui na pauta discussão e votação da ata da reunião anterior, submeto para discussão da ata que já foi distribuída previamente aos seus gabinetes. Não querendo discutir, coloco em votação aprovado por unanimidade. informamos o recebimento do ofício de número 900 barra 2021, datado de 28 de setembro de 2021, da Câmara Municipal de Tubarão, que encaminha a moção de número 24 de apoio à implantação do plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Na ordem do dia, também a discussão e votação... Exatamente. Em discussão e também para votação, o PL de número 270.0 barra 2021 e abro a palavra ao nobre companheiro deputado, Júlio Garcia, que foi designado como relator do mesmo. Esse projeto é de autor do governo do Estado, que institui a política estadual de transição energética justa e o polo de transição energética justa do sul do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Então, com a palavra, a deputada Júlio Garcia. Pois não, presidente. Como já dito por vossa excelência, que já leu a emenda, o projeto foi autuado sob o número 270.0 de 2021. A iniciativa é do governo do Estado de Santa Catarina. A mim, como relator, cumpre dizer que no âmbito da CCJ a proposição foi objeto de parecer unânime pela admissibilidade de sua tramitação, folha 150 a 179, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo relator daquele colegiado, deputado Milton Albus. Na Comissão de Finanças e Tributação, igualmente, a proposição teve admitida sua tramitação, folha 181 a 183, nos termos também da emenda substitutiva global. Na sequência, fui designado para relatar a matéria no âmbito desta comissão. A proposição governamental, como se pode depender da leitura de sua emenda e sua justificação, trata da instituição de política estadual de transição energética justa do Estado, juntamente com um plano de transição a ser aplicado em regiões estratégicas, de modo a aliviar os custos socioeconômicos decorrendo da transição de modelo energético, favorecendo a diversificação econômica e a promoção e a recuperação dos territórios impactados. Originalmente apresentada pelo chefe do Poder Executivo, a proposição, sem nenhuma dúvida, reveste-se de mérito. Quem conhece a região pode falar sobre maneira, sobre o que acabo de dizer. Assim, ante o exposto, manifesto-me, no âmbito dessa comissão de trabalho, pela aprovação do PL 270, nos termos da emenda substitutiva global, folha 159 a 178. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Deputado Sargento Lima, vistas em gabinete. Deputado Sargento Lima, concedido, então, vistas. Presidente Volnei, se o senhor me permite, eu também quero entender um pouquinho melhor o que é a transição justa, é uma matéria que eu não conheço bem o projeto, por isso também peço vista em gabinete. Eu penso que, neste caso, se há concordância, nós poderíamos fazer, então, vistas coletivas, né? E, na próxima semana, sete dias, aí nós voltarmos a discutir... Ele tem caráter prioritário, esse projeto, ou o deputado relator, o deputado Júlio Garcia? No aspecto regimental, não. Então, acho que não acredito, porque é de uma semana, né, senhor presidente? Não, me refiro, né, tudo bem, mas me refiro na questão Santa Catarina, o sul do Estado, na questão polêmica que isso já vem se tratando, a insegurança grande, né, pela... Justamente, por isso, mais tempo para analisar. ...pelo setor produtivo. Mas, enfim, concedido, então, vistas coletivas dentro do prazo regimental. Obrigado. Dando sequência, questiono aos senhores deputados, deputada, se algum dos mesmos tem alguma matéria extra-pauta para a relatoria? Não, senhor presidente. Bem... Também não, senhor presidente. Não havendo quem tenha, na verdade, tenho um projeto, né, do qual sou relator, e consulto os companheiros da possibilidade de incluirmos ele na pauta. O projeto é o projeto de lei complementar 0012.0 de 2021, que trata do reajuste e subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constitui a Secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece outras providências. Projeto de autoria do governo do Estado. Consulto. É necessário unanimidade de aprovação dos membros ali para que ele possa ser aceito, ou a extra-pauta, presidente? É maioria. Então, eu já vou, de antemão, já esboçar o meu voto contrário a isso. Esse projeto acabou de passar pela Comissão de Finanças e Tributação. É um projeto que ele não encontrou nenhuma justificativa, no mínimo plausível, para ter quatro emendas retiradas dele, contrariando jurisprudências exaradas por quatro ministros do STF. Mas, enfim, como eu sei que é preciso unanimidade, embora eu já acreditava que era preciso que houvesse unanimidade para isso. Mas a gente está vivendo tempos extra-regimentais. Existe um outro regimento pairando no ar, do qual ainda não tive a oportunidade. Inclusive, até pedi para que esse novo regimento fosse colocado à disposição... Uma cópia, porque a gente soubesse ali, vale o que é decidido na hora. Para ele, tem que ser unânime. Unânime. Essa era a situação. Presidente, da minha parte, nenhum óbvio. Consulto os demais. Então, fica aprovado extra-pauta com voto contrário do deputado Sargento Lima. Então, reajuste o subsídio mensal das carreiras pertencentes à Secretaria de Estado de Segurança Pública, que estabelece outras providências também. Autor é governo do Estado, onde foi incumbido a relatoria. O relatório trata-se do projeto de lei complementar, que reajusta os subsídios das carreiras pertencentes às instituições, Constituição e Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado. No dia 13 de julho do presente ano, a proposição foi lida no expediente da sessão plenária, sendo posteriormente encaminhada para tramitação nas comissões. A proposta está estruturada em sete artigos e seis anexos que dispõem sobre policiais civis, anexos 1 e 2, quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícia, anexos 3 e 4, e do regime remuneratório especial dos militares estaduais, anexos 5 e 6. Na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado João E. Milton Schaefer apresentou o parecer pela aprovação, parecer pela admissibilidade da proposta na sua forma original, sendo o parecer aprovado por unanimidade. Na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Marcos Vieira avocou a relatoria da proposta e apresentou o parecer pela aprovação da matéria, também nos termos originais da matéria recebida do Executivo. Em seguida, o projeto de lei complementar foi distribuído nesta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, onde avoquei a relatoria na forma regimental. Esse é o breve relatório. Do voto, é de competência da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público analisar assuntos relativos à política salarial do Estado, nos termos do artigo 80, especialmente inciso 8º do Rialesc. De acordo com a exposição de motivos de número 98, barra do M21, apresentada pelo secretário de Administração, as carreiras dos órgãos de segurança pública no Estado de Santa Catarina estão, há mais de cinco anos, sem reajustes inflacionários. As leis complementares de número 609, 610, 611, 614 de dezembro de 2013 instituíram o sistema de remuneração por meio de subsídio para as carreiras integrantes dos órgãos de segurança pública no Estado de Santa Catarina, inaugurando-se, a partir de então, o tratamento isonômico em relação à remuneração dos policiais civis, dos militares estaduais e dos integrantes do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Na oportunidade, a implementação do pagamento do subsídio foi escalonada em três momentos, agosto de 2014, agosto de 2015 e dezembro de 2015, o que significa mais de cinco anos, desde o último reajuste concedido às carreiras de segurança pública. Além da necessidade legal de realizar o reajuste salarial das carreiras, é prioritário o reconhecimento ao trabalho prestado pelas carreiras da segurança pública. Segundo informações da Administração Estadual, o Estado de Santa Catarina está em primeiro lugar no ranking de competitividade da segurança pública entre as unidades da Federação, com nota 100, à frente do Estado de São Paulo e do Distrito Federal e com nota bem acima da média no país. A segurança pública do Estado tem combatido a violência e reduzido criminalidade de forma exemplar, quando comparado com os outros Estados e com o Distrito Federal. Ante o exposto no sentido de valorização das carreiras da segurança pública no âmbito desta comissão, eu voto pela aprovação do projeto de lei complementar de número 0012.0 barra do M21, na forma de sua redação original, devendo, assim, seguir os seus trâmites regimentais. É isso que tenho, senhores. Coloco em discussão. Deputado Sargento Lima. Principalmente, não aqui, para essa casa. 10ª, não na legislatura, marcada por uma legislatura praticamente sem regimento. Mas, para aquele que nos assiste em casa, saber o que nós estamos votando aqui. Nós estamos estendendo a possibilidade, e, tão logo que seja sancionado pelo governador, que o aluno oficial cadete, que parte de um salário de 5 mil e poucos reais ali, chegue a receber 16 mil reais. Ou seja, você que coloca o seu filho numa faculdade e paga para ele estudar, você vai ver ali uma pequena parcela, uma pequeníssima parcela da sociedade catarinense que recebe 16 mil reais para frequentar bancos escolares. Então, para você saber o que nós estamos votando aqui nessa casa, e que o meu voto vai ser contrário nessa comissão, isso é uma delas. Outra, nós estamos votando aqui também uma afronta direta à Lei 254, que estabelece uma padronização entre a maior e a menor remuneração. E nós estamos, quando nós aumentamos o topo dessa pirâmide, nós automaticamente somos obrigados a puxar a última remuneração. Muito bom para a classe. Muito bom para a classe. Péssimo para quem paga imposto. Horrível. Me sinto muito confortável em votar não aqui, até porque eu sei que 80% de tudo aquilo que é arrecadado pelo Estado de Santa Catarina advém de pessoas que recebem menos do que dois salários mínimos. A ganância tem um limite moral. Um limite moral. Essa sede, essa fome de gafanhoto, ela não conhece esse limite moral. Esse ponteiro dessa bússola que norteia a nossa vida, que deve ser norteada pela moralidade, me aponta na direção contrária, e por isso que meu voto aqui é não. Continuo em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam mesmo como estão, casos contrários se manifestem. aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Sargento Lima. Presidente, só gostaria que fosse registrado na ata também o meu voto contrário à votação extra-pauta dessa matéria, que seja consignado ali, que não houve unanimidade nessa votação extra-pauta. Muito bem, será constado. Consulto os senhores e senhoras se mais algum deputado ou deputada nesse momento queira fazer uso da palavra. Não havendo quem queira mais usar da palavra, eu declaro encerrado esta reunião e desejo aí uma boa tarde e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto